Esse samba quente O famoso 16 toneladas E polei o ano inteiro Este samba pra frente É gostoso o parque É um samba decente Segura essa conversa Segura a jogada Quem não gosta de samba Não gosta de nada E a curtição Do samba empolgado É o curingão No estádio lotado Turma da pesada Que segure a parada Esse é o famoso 16 toneladas Sei de esse samba quente Que é muito legal É super pra frente É bem genial Embalo como esse Só quem vai curtir Quero se machucar Quando deixa cair Por isso vem Vem Embale na noção Este balanço Tira qualquer onda Da força Que é o barato E é o da pesada Que ser o famoso 16 toneladas Já dei o meu recado Agora vou me mandar Vou refeçar a cuca Pra poder incrementar Porque cuca cansada Solta confusão Onda de pirado Deixa a gente na mão Por isso nem Vem Quem vai me encontrar Agora estou na minha Pois estou devagar Já disse que queria Toda rapaziada Ai Lu É um 16 toneladas Eu cruzei Fronteira só por causa de você E agora passa e fez de não me ver O que será Que aconteceu contigo Viver é bom Quando se ama É ainda melhor Que a gente não fica nessa pior O que será Que aconteceu contigo Mas no entanto Você vai sofrer Sempre se lembrando Do meu bem querer Aí então eu vou poder dizer Que eu cruzei Fronteira só por causa de você E agora passa e finge não me ver O que será Que aconteceu contigo Viver é bom Quando se ama É ainda melhor Que a gente não fica nessa pior O que será Que será que aconteceu contigo O que será que aconteceu contigo Volta a cabeça Volta a cabeça Volta a cabeça Volta a cabeça Parece que mudou Parece que mudou o amor Parece que não tá legal E tudo isso, tudo isso É natural Parece até que o nosso sol Se escondeu Se escondeu Parece que esse mal de amor Hoje é sinal Sinal de que a gente brincou Mas isso é coisa de casal E tudo isso, tudo isso É natural Pra vida ser normal Pra vida ser normal Os dois é que se amar Pra valer De verdade Mente não tem porquê Quem mente quer sofrer Quer morrer De saudade Saudade é o bem que faz doer Difícil de esquecer E que não tem idade Nosso amor Nossa canção O seu coração É uma paixão No mesmo refrão Pra valer E sabe que um dia o mundo Será só eu e você Nosso amor Nossa canção O seu coração É uma paixão No mesmo refrão Pra valer E sabe que um dia o mundo Será só eu e você E sabe E sabe que um dia o mundo Será só eu e você E sabe que um dia o mundo Será só eu e você Parece até que a gente está De mal Meu bem Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui Que papai do céu é bom Que cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a bango É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor E é nessa viagem Que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Saí pra curtir um sol Com o papai do céu Saí pra curtir um sol Saí pra curtir um sol Com o papai do céu Saí pra curtir um sol Com o papai do céu Saí pra curtir um sol Saí pra curtir um sol Saí pra curtir um sol Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito por favor me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não se pensar em mais ninguém Na roda dos meus amigos Nem me reconhecem mais Se eu sei o que eu não dei Você é o que me conquistou Foi esse o teu jeito Acordo, cabelo, escito Sorriso, escito Calouro, jeito do beijo Esse teu carinho, escito Corpinho, agente, cachorro Também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar de amor Foi esse o teu jeito Acordo, cabelo, escito Sorriso, escito Calouro, jeito do beijo Se teu carinho, escito Corpinho, agente, cachorro Também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditado do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado e seu sexo É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, não deu para É que eu não se pensar em mais ninguém Roda dos meus amigos, nem me reconhecem Mas já sei o que eu dei Você é o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo É esse teu sorriso, é esse teu calor O jeito do beijo, é esse teu carinho É esse teu corpinho, é gente, cachorro Tô bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor O jeito do beijo, é esse teu corpinho, é esse teu corpinho, é gente, cachorro Tô bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditado Tava desacreditado do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou 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 Tava desacreditado do amor